Eu vi o Senhor, Aleluia, Ele está aqui, Aleluia, Ele ressuscitou, Aleluia. Pois o túmulo que antes prendia toda a nossa dor, o poder do Pai, o Altíssimo, o ressuscitou, Aleluia, Ele está aqui, Aleluia. Eu vi o Senhor, Aleluia, Ele ressuscitou, Aleluia, Eu vi o Senhor, Aleluia. Bate palma, canta, grita, expressa o teu amor, o poder do Pai, o Altíssimo, o ressuscitou, Aleluia, Ele está aqui, Aleluia. Eu vi o Senhor, Aleluia, Ele ressuscitou, Aleluia. Eu vi o Senhor, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. A CIDADE NO BRASIL